Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Só nos falta a abolição, só Começar a transformar? Fala galera, beleza? Robert Marto na área, você está no Tudor do Play? Bora de vídeos boys de dicas, bora de mais um boys aí no Boys a Boys, agora capítulo 3 galera, seguinte, você aí que está acompanhando a nossa playlist aí, meu muito obrigado Se for novo no canal se inscreve aí, ajuda a gente a chegar cada vez mais longe aí, deixando aqui o like o comentário, ó, tá ajudando demais, beleza? Se puder, né, dá um pulinho nos outros vídeos aí, onde os nossos canais amigos e aliados aí estão fazendo parte no seu canto superior direito aproveita pra conhecer qualquer um aí, também você vai estar ajudando demais, beleza? Galera, seguinte essa batalha aqui é questão de movimentação, a sua movimentação, tá? quanto mais você se movimentar menos golpes você vai tomar porém, o seu foco é se movimentar em direção ao dragão evitem usar as transformações logo de cara, mesmo que eu esteja fazendo assim agora é exatamente até por isso que eu tô passando a dica pra vocês, por quê? Porque elas vão ser o seu trunfo mais ali pro final essa batalha não é difícil ela é muito chata acaba sendo muito chata, no caso devido exatamente ao fato dela voando de um lado pro outro fugindo de você então o que você precisa fazer? tá marcando o corpo dela como que você vai conseguir fazer isso? simples, você vai atacar mesmo a que o jogo marque a cabeça você vai forçar o jogo ali vai atacar, normal mas sempre vai tentar fazer o seu personagem ir em direção ao corpo, tá? consequentemente isso vai fazer você acertar alguns golpes e a partir desse momento vai começar a estar acertando mais vezes ali o corpo a mira vai sempre focar na cabeça na maioria das vezes, porém você jogando o seu personagem mais ali pro meio do corpo ali vai estar ó, o RNG aqui tá um pouquinho mais favorável ela tá recebendo mais golpes no corpo vai estar jogando o seu personagem pro meio do corpo atacando consequentemente vai começar a acertar mais golpes ali no meio do corpo o que que acontece aqui galera? nessa hora, você precisa estar esquivando sempre que ela começar a brilhar a boca dela ela vai fazer esses golpes de raio aí você precisa estar esquivando esquivando várias vezes sempre em movimentos num cainha reta, tá? tipo pra trás, pra frente, pra frente ou pra trás, pra trás, pra trás não deem preferência pra estar esquivando pros lados como eu fiz ali, tá? pelo jeito não se vocês conseguirem desmarcar ela vocês vão ter mais controle do seu personagem da visão do seu personagem não saber onde vai estar brotando os raios porém assim que ela acabar aquele golpe vocês precisam estar marcando ela pra evitarem esses outros golpes de palmas né que ela usa batendo no chão e trazendo o raio direto pra você o rabo, a cauda a cauda dela vocês precisam estar evitando basta esquivar pros lados, tá? e sempre como eu falei buscando atacar o corpo mesmo que a mira esteja focada na cabeça e vai chegar uma hora que o próprio jogo vai mirar no corpo dela sempre que possível se curem assim, caso vocês tomem alguns golpes como eu tomei ai vocês vão ver que não vai ser nada absurdo do tipo prejudicando vocês roubado ao vivo e a cores ser maluco com a vida cheia vocês vão sempre estar tendo essa vantagem de de vez em quando tomarem algum golpe ai caso não conseguiam esquivar mas se seguirem como eu falei vão ter a vitória ai também beleza? então aproveita pra se inscrever compartilhar e visitar a nossa playlist ai de boys a boys quer ver outros bosses ai? demorou dá uma força pra nós ai compartilha esse boys é um dos mais lindos do jogo esse boys é realmente orra gosto dele nas duas fases dele nas duas transformações dele muito bom e é mais um boys que a gente já bateu ai e trouxe aqui pra lista do boys a boys aqui beleza galera? brigadão mesmo não esquece de se inscrever e compartilhar antes de sair do vídeo ai deixando aquele likezão pra nós ai que vai estar fortalecendo e incentivando o nosso trabalho ai beleza? brigadão valeu ai galera brigadão por ter caguinho até o próximo vídeo a gente se vê lá se eu estiver falando errado peço desculpas se eu estiver falando errado peço desculpas